Seja bem-vindo ao vídeo de demonstração da página principal da nossa plataforma online para a formação de treinadores profissionais, www.escoladoadestrador.com.br Vou apresentar para vocês, para vocês conhecerem um pouco a nossa plataforma e o conteúdo que vocês podem estar entrando e conhecendo o que está sendo administrado através do nosso programa de aprendizado. Então, aqui nessa página que você vai entrar nesse link, para você poder acessar o conteúdo do curso. Bem, a nossa próxima turma se inicia a partir de hoje, com o término em 1º de novembro, como vocês podem estar observando aí, ou até encerrar os primeiros 5 inscritos no curso. Aqui você pode olhar um pouco, através dos três vídeos aí, um pouco dos nossos exemplos de teoria, um pouco dos exemplos do trabalho de obediência e um pouco dos exemplos de proteção, os três programas que estão dentro do conteúdo da plataforma. Essa parte aqui é a parte de nossos alunos, em diferentes estágios do programa, onde você poderá clicar e entrar lá. Dúvidas pertinentes e frequentes do curso, né? Você poderá acessar aí, sanar as suas dúvidas, entrando diretamente na plataforma. Também poderá conhecer um pouco do nosso currículo aí, dentro da plataforma. Depoimento de alguns dos nossos alunos. E você também poderá ver aí os alunos que já foram formados pela nossa escola. São vários alunos de vários pontos aí do Brasil. Temos dezenas de alunos já formados pela nossa escola. Você poderá entrar lá na galeria e olhar. Aqui você clica em cima de cada aluno e vai abrir o perfil dele, ou seja, o site ou suas redes sociais. E aqui você pode dar uma olhadinha nos nossos vídeos aí, nas nossas sessões de aprendizado de diferentes formas, dentro do sistema estático da formação do comportamento. Bem, apresentei para vocês aí a nossa plataforma online para a formação de adestadores profissionais. Se inscreva! E aí